E é legal ele trazer o lance do game pra dentro da Globo, porque a Globo é uma senhora, né? Uma tia velha, se fosse uma pessoa, entendeu? Que não manja da parte da internet, que tá aprendendo agora. Eu acho que não... Não, é a visão que eu tenho, mas é tipo, ele trazendo isso... Mais uma vez eu vou deixar claro que a opinião aqui dele não reflete a minha opinião. Não, não reflete de forma nenhuma. E eu acho que quando você vê, por exemplo, o Globoplayer, é um dos melhores players que a gente tem hoje. Sim. Falando seríssimo. E tipo, eu não tô falando pra puxar saquismo. Porque a gente tem um monte de player que a gente fala, caraca, galera, de serviço de streamer, de streaming, que você fala, caralho, os caras têm tanta grana, por que que faz um serviço tão ruim? Sinti três. Não gosto. Ah, não, o da Amazon daí, tipo, eu era bem ruim. Não, é incrível como o da Amazon, pra mim, eu acho inacreditável. Não sei, não concordo e nem discordo. Como que eles conseguem ter um player tão horroroso? Aliás, eu queria falar aqui a mitagem que eu consegui fazer. Eu fiz um merchan do Premiere na Amazon, semana passada, ao mesmo tempo que eu tô divulgando, eu tô fazendo um seriado tentando ir pra Netflix. É muito bom. No YouTube. Então, ainda bem que eles não me acompanham na rede social. Graças a Deus que eles não saem do teu trabalho. Esse merchanzinho tinha caído, viu? É o nosso mídia. É, é. É, mas é. Aí é que eu não quero comentar mais nada. É que você é ousado, né? Não, foi só uma puta coincidência mesmo. Não, foi só uma puta coincidência, que a gente vai gostar. Obrigado.